Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 25 de maio de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e o pier americano de ajuda humanitária, que foi montado aqui na faixa de Gaza, parece que deu ruim. As condições marítimas não estavam boas e uma parte do pier acabou se soltando da estrutura e encalhando ali nas praias ao redor. Quatro barcaças, na verdade, ficaram encalhadas. Vamos entender isso daí, porque tem muita gente criticando essa história, está cheio de soldado americano tentando resolver o problema. Isso sem contar a questão dos ataques do Hamas contra o pier. Essa ideia do pier nunca foi uma grande ideia. A solução de Israel de trazer as coisas aqui pelo porto de Ashdod, que é um porto já montado, e trazer por caminhão entrando aqui pelo norte da faixa de Gaza, muito mais razoável do que essa ideia do pier dos americanos, mas enfim, é o que temos. Vamos ver o que teve aqui. Israel conseguiu também fazer um grande ataque aqui em Rafá contra um bunker do Hamas e atingir um dos líderes ali do Hamas, da Brigada do Hamas, lá em Rafá, uma excelente notícia. E também atingiu terroristas aqui em Jabalia, né? E também, como se não bastasse, aqui em Damascos também um líder do Hezbollah foi atingido no carro e morto de ontem pra hoje, né? Um movimento que poderia ser chamado de insubordinação está tomando conta das tropas israelenses aqui na faixa de Gaza, tá? Alguns soldados gravaram um vídeo totalmente anonimizado, sem mostrar o rosto, sem mostrar patente, sem mostrar nada, dizendo que acham um absurdo a hesitação do ministro da defesa, o Galante, e que se o governo de Israel desistir de atacar, de acabar com o Hamas ali na região, que eles vão fazer isso por conta própria. Ou seja, a situação é meio crítica ali, né? Eu também acho que seria um absurdo a essa altura do campeonato o governo israelense obedecer a ordem do Tribunal Penal Internacional. Como a gente viu ontem, eles emitiram essa ordem, mas essa ordem não é bem assim, né? A ordem foi para Israel parar o ataque em Rafá e o Hamas soltar os reféns, né? E o entendimento de Israel é que só funciona se as coisas estiverem juntas. Se realmente soltarem os reféns, ok, a gente tem que obedecer ao nosso lado também, né? Como o Hamas não vai soltar os reféns, não tem por que dizer. Além disso, como a gente já falou ontem também, a ordem é especificamente para o Hamas não fazer operações que impliquem em genocídio dos palestinos em Rafá. Israel não está fazendo nenhuma ação nesse sentido já desde o início dessa guerra, então, de certa forma, não tem nenhum impedimento legal aí nessa ordem do Tribunal Penal Internacional. É realmente uma pena que o Tribunal Penal Internacional tenha entrado nessa espiral aí de ceder para a esquerda, porque vai perder a sua credibilidade, infelizmente. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por, no final das contas, pois bem, rombo programado para taxar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando sobre a situação aqui na faixa de Gaza, em termos de ocupação israelense aqui das áreas, não tem nenhuma grande mudança, nem no sul, nem aqui no campo de Jabalia, no norte, mas a notícia que a gente teve aqui, que mais chamou a atenção, é justamente que um pedaço do tal pier flutuante americano, na verdade foram quatro pedaços, tá? Dois estão mostrados aqui. Isso daqui é uma barcaça, isso daqui é uma outra barcaça, um rebocador, e esses dois pedaços aqui, e mais dois outros pedaços, encalharam em praias ali, né? Parece que o mar está um pouco revolto e o pier flutuante acabou se soltando e com isso acabou gerando esse problema, né? Esse pier flutuante, como eu falei pra vocês, parece uma ideia boa num primeiro momento, mas no final das contas parece que está dando muito pouco resultado. Primeiro porque é difícil usar, os caminhões estão chegando vazios, porque ele não tem capacidade de carga muito grande, e segundo porque o problema que ele pretendia resolver, que é justamente entregar a ajuda já dentro da cidade de Gaza, impedindo o sequestro de caminhões pelo Hamas, não está sendo resolvido porque o Hamas continua sequestrando a ajuda humanitária e impedindo que ela chegue no povo de Gaza, nos palestinos de Gaza, propriamente ditos, né? Então acabou que não resolveu nenhum dos problemas que se propunha resolver e está aqui o pessoal mostrando a situação, Ou seja, ele está dizendo que aquele pedaço soltou, o outro foi lá pra tentar resgatar e encalhou também e deu problema, mas a informação que a gente tem é que são quatro pedaços no total que soltaram, mas enfim. Aqui uma outra imagem da coisa, né? Está um monte de soldado aqui americano olhando isso daqui, né? O Salmer Cogliano, que é especialista em marinha, ele diz que isso daqui não é parte do pier flutuante. Segundo ele, isso daqui é um veículo de carga lateral, um rebocador para a carga lateral que é usado para manobrar sessões das barcas de um lado para o outro, né? Então o que ele está dizendo aqui é que esse tipo de coisa aqui não afetou o pier, o pier continua funcionando. É o que ele está dizendo, que eu estou entendendo do que ele está dizendo aqui. Isso daqui seria uma coisa adicional, só que teve algum problema de falta de potência, acabou encalhando ali na praia, né? O pessoal está aqui olhando para ver o que ele faz para tirar esse rebocador daqui, tirar essa parte daqui, né? Eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque parece a essa altura que está totalmente alagada esse pedaço aqui do pier, né? Como que eles vão resolver, eu não sei. E uma coisa que está chamando muita atenção do pessoal, o David D. está apontando aqui que os Estados Unidos prometeram que não haveria o que eles chamaram de boot on the ground, né? Não vão botar as botas em terra, os americanos, eles iriam só manobrar as barcaças ali, iam fazer ajuda humanitária, mas não iam botar os pés no chão ali na faixa de Gaza, né? E aí ele está apontando aqui para a região, olha só, está vendo isso daqui? Isso aqui é uma bota americana, e isso daqui logo embaixo dela é o chão da faixa de Gaza, né? Aqui, deixa eu ampliar essa foto aqui para ficar mais claro, mas acho que vocês entenderam a coisa, né? E não, isso daqui não é soldado israelense, porque israelenses não usam uniforme camuflado. Então esse pessoal de uniforme camuflado aqui é americano, e a gente tem aqui exatamente aquilo que o Biden prometeu que não teríamos, que é bota no chão na faixa de Gaza. Por quê? Qual que é o problema disso daqui? O que vai acontecer se o Hamas fizer um atentado contra esse pessoal aqui e matar esses soldados? Os americanos vão deixar por isso mesmo? Ou vão querer reagir também e entrar nessa guerra, né? Então essa é a preocupação do pessoal, né? Enfim, isso é o que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Parece que o Hamas está ameaçando também atacar essas entregas de ajuda humanitária. Ali a gente já mostrou ontem a metralhadora evitando um drone, né? Um ataque de drone ali nesse pier flutuante, porque como eu expliquei para vocês, os americanos estão fazendo toda essa ajuda sem usar a UNRWA. A UNRWA é parceira do Hamas, é parceira no negócio ali de roubar ajuda humanitária, né? Então estão querendo atacar esse pessoal. Imagina a confusão que isso pode dar, né? Bom, mas temos uma boa notícia no que tange a ajuda humanitária. O Egito concordou em passar a ajuda humanitária através do portão de Rafá. Aqui, lógico, eles estão dando uma conotação ruim, né? Porque não, Israel está do outro lado do portão de Rafá. Mas não tem nada de mais, está tudo controlado. Ou seja, a ajuda humanitária vai voltar a fluir pelo portão de Rafá. O Egito exigia que Israel saísse dali para voltarem os palestinos. Isso não vai acontecer. Israel vai fazer a operação em Rafá. E, então, de qualquer forma, é uma boa notícia isso daqui. Vocês lembram que ontem o Tribunal Penal Internacional também ordenou que Israel abrisse o portão de Rafá. Só que Israel... Por Israel está aberto, não tem problema nenhum. O Egito aqui fechou do lado dele porque não aceitava Israel do outro lado, né? Então, parece que agora eles voltaram atrás. Então, isso é uma boa notícia. Bom, o pessoal aqui já está chorando, falando que pouco depois do Tribunal Penal Internacional ordenar o fim da operação em Rafá, os cidadãos ali de Gaza reportam um grande ataque israelense em Shaboura, que é ali na região de Rafá, justamente. E, realmente, foi uma explosão muito grande. Vou mostrar para vocês aqui. Uma explosão muito grande, mas como é tradicional, como Israel sempre faz, foi visando justamente os esconderijos, os bunkers do pessoal do Hamas, né? Aqui você tem o resultado mais próximo da região. O que eles fizeram aqui? E foi isso daqui que foi essas explosões no meio da rua. Atingiram exatamente os bunkers ali. Aqui, vários buracos no meio da rua, justamente visando os túneis que estavam embaixo da rua, né? E aqui o esconderijo do Hamas. 15 bombas bunkbuster foram usadas no ataque que matou Mohamed Shabana, que era o comandante das brigadas do Hamas em Rafá. Então, isso foi aquela explosão que a gente viu ali. Certamente uma operação que já estava em curso, né? E ele estava escondido nesses túneis, nesses bunkers debaixo da terra. E uma coisa interessante, né? Se você olhar aqui, vê o tamanho do buraco que fez, né? A bomba, ela não teria capacidade de tirar essa terra toda daqui. O que acontece justamente é que ela encontrou alguma coisa ali embaixo, um bunker, um túnel, alguma coisa, e aí a terra cedeu, né? E acabou tampando o túnel ali embaixo, né? Foram vários episódios desses aqui nessa região, justamente esse ataque. E o rapaz que foi eliminado é o Mohamed Shabana. É o número 5 do Hamas, né? Tá aqui no baralho como número 6. Foi eliminado de ontem pra hoje, né? Então, excelente notícia no final das contas. Continuam as operações israelenses ali em Rafá, mas continuam dentro dos limites impostos pelo Tribunal Penal Internacional. Nenhum tipo de genocídio, apenas ataques direcionados contra terroristas, né? E também aqui na faixa de Gaza, mais em cima, aqui em Jabalia, né? Na verdade, aqui não. Aqui ainda é perto de Caniunes. É um pouco mais em cima aqui em Caniunes. Os israelenses fizeram também um ataque com uma bomba bunker buster aqui, ó. Dá pra ver que ela vem bem na vertical, justamente visando atingir coisas no subsolo, né? E visando, mais uma vez, algum bunker do Hamas por ali, né? Aqui sim, em Jabalia, encontraram mais um monte de munição, de armas ali na parte norte da faixa de Gaza, inclusive kits de primeiros socorros das Nações Unidas. Isso aqui aconteceu aqui no campo de Jabalia, que é outra área que está sendo, que Israel está agindo, né? Enfim, aqui também tem uma outra imagem que mostra aqui a equipe de contra-terrorismo operando ali dentro de Gaza, visando justamente identificar os esconderijos e os pontos de controle do Hamas ali dentro de Gaza. e a impressão que dá é que é cada vez menos provável que exista um grande número de reféns ainda vivos, né? Segundo o Osinte Defender aqui, ele imagina que em torno de 20 dos mais de 100 reféns que eles não sabem se estão vivos ou os mortos, provavelmente só 20 ainda estão vivos, né? E sendo a maior parte deles americanos que provavelmente estão vendo condições melhores de tratamento por questões geopolíticas, né? Enfim, infelizmente eu tenho que concordar com ele nesse aspecto. Pelo que a gente tem visto, cada vez menos provável ter reféns vivos ainda, né? O Exército Israelense também fez uma ação contra-terrorista ali na área do hospital em Genin, né? Então a gente está falando aqui da Cisjordânia, nessa região aqui, Genin, ainda tem uma grande quantidade de terroristas do Hamas aqui na região. Então, uma operação feita aqui pra justamente pegar terroristas que estavam nos carros ali fugindo do hospital, né? Bom, além disso, teve um ataque feito por Israel em Damascus, na capital da Síria, que reportes não confirmados sugerem o assassinato de um eixo, um alvo do eixo do Irã, né? E a gente tem mais informações sobre isso. É esse rapaz aqui, as forças do coronel Assad, o Loya Mohamed Hussein Al-Nayef, foi morto como resultado da explosão de um dispositivo no seu carro, na área da capital de Damascus. Então, provavelmente, ele foi o alvo desse ataque israelense, né? E, bom, além disso, a gente tem a informação de que as milícias da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ali na região de Deir Ezor, a gente está falando de Ezor, é aqui na Síria, mas nessa região aqui, bem no leste da Síria, nessa região do Rio Frates aqui, esse monte de cidadezinhas aqui, vocês lembram, há um tempo atrás, por pedido do próprio Irã, essas milícias pararam de atacar os americanos, e parece que teve agora um grande reencontro de vários líderes de milícias, e a pauta, principalmente envolvendo o Kataib e o Hezbollah, que é uma dessas milícias, é reconsiderar o acordo em que é com o governo do Iraque para não atacar os Estados Unidos ali na região, ou seja, eles estão planejando voltar a atacar os Estados Unidos ali na região da Síria e do Iraque, né? Isso pode levar a mais problemas na região ali. Bom, o Instituto para Estudos da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre as operações em Jabali, as operações em Rafah, mas isso a gente já está cobrindo aqui, né? Bom, esse caso aqui é um soldado israelense com máscara e sem identificação que diz que as tropas não irão obedecer ordens se o governo não começar a perseguir a vitória completa sobre o Hamas e demanda que o galante, que é o atual ministro da defesa de Israel, saia, né? seja demitido. Ou seja, o que está irritando a gente aqui do lado de fora que é essa hesitação, esse negócio de ah, não, temos que obedecer o Tribunal Penal Internacional e coisa tal, que é uma besteira porque o Tribunal Penal Internacional está errado, o Hamas é um grupo terrorista, não se negocia com terroristas e o pessoal do exército israelense falou que não vai parar, mesmo que receba a ordem do exército para parar, eles não vão parar, o negócio é perseguir a vitória até o final contra o Hezbollah, né? Bom, os últimos três reféns que foram recuperados em Rafá, agora, olha só o que eu falo para vocês, o tempo todo esse pessoal fala Rafá, às vezes falam Jabalia, eu não sei, né? Eu achava que era em Rafá mesmo que os reféns tinham sido recuperados, agora, eu estava dizendo que era em Jabalia, eu falei, não, foi em Jabalia, então, devia estar errado, agora, eu estou falando em Rafá de novo, eu já não sei mais onde é que eles foram recuperados, mas foram recuperados dentro da faixa de Gaza, né? Três reféns que foram recuperados em Rafá não foi através da inteligência, né? Um soldado, por sorte, esbarrou na entrada de um túnel e aí chamaram uma operação especial e localizaram esses reféns, então, lembra, os primeiros quatro reféns que foram, corpos, de reféns que foram localizados, né? Alguns dias atrás, tinha casa com armadilha e coisa e tal, foram alertas de inteligência, enfim, foi essa a situação. Esses outros três que incluíram o brasileiro, o Michael Nissenbaum, esses últimos três não, foi por acaso um soldado israelense identificou um túnel e encontrou eles ali, né? Bom, o G7 está pedindo que Israel mantenha os bancos da Palestina porque Israel está ameaçando, ah, já que não pode fazer operação especial, então eu vou cortar as linhas bancárias para a Palestina, né? E isso vai significar o colapso financeiro da Palestina porque, na verdade, o que sustenta muita gente lá é justamente a ajuda que vem pelos bancos israelenses e o trabalho que muitos palestinos ainda trabalham em Israel, né? então, no final das contas, eles estão preocupados com o colapso do Hamas e da Palestina como um todo, então não querem que Israel corte os links com os bancos, mantenha os bancos funcionando na Palestina, né? Um absurdo. Ué, Israel não pode nada, é isso? Tem que aceitar um grupo terrorista e não pode fazer nada? É uma idiotice sem tamanho isso. O conselheiro de segurança nacional de Israel disse numa declaração conjunta com o ministro do exterior que a campanha de Israel em Rafah não parou e não vai parar até porque ela não leva à destruição da população palestina civil, né? Então, é aquele entendimento que eu expliquei para vocês. Se você pegar qualquer televisão esquerdista aqui do Brasil, qualquer jornal esquerdista, eles só estão falando metade da história. Estão falando só que Israel foi proibida de avançar em Rafah. Não é bem assim. Israel foi proibida de avançar em Rafah de forma a comprometer a população palestina. Como Israel não está comprometendo a população palestina, continua avançando em Rafah normalmente. E, além disso, a ordem também incluía a liberação dos reféns pelo Hamas. Se o Hamas não cumprir a parte dele, por que Israel cumpriria a parte dele? Enfim, só para deixar claro que é isso que está acontecendo, a Noah Tishb, que é uma enviada israelense para antissemitismo no mundo, falando justamente, explicando isso que eu expliquei para vocês, que não, que a ordem foi para que Israel não faça ações em Rafah com objetivo de genocídio, ou que tenha o risco de botar a população civil de forma indiscriminada em risco. e, no final das contas, não é isso que Israel faz. Israel faz uma operação que até está sendo muito lenta, muito cuidadosa, exatamente por isso, para não colocar a população palestina em risco. Então, não é a ordem para parar o ataque de Israel de forma total. É só para parar os ataques que põem a população palestina em risco. E também, se o Hamas não cumprir a parte dele, também Israel não precisa cumprir a parte dele. Então, nem isso precisa ser. O que, lógico, todo mundo esperava é o Celso Amorim, cujo cargo no governo é nenhum. Ele está decretando que o embaixador do Brasil em Israel não vai voltar para Israel. Ou seja, lindamente, o Brasil decidiu cortar relações diplomáticas com Israel a troco de bolotas, a troco de lambeção de saco de terrorista lá na faixa de Gaza. Muito triste, o pinguço, corrupto do Lula e esse idiota do Celso Amorim que não tem cargo no governo brasileiro, ele não é nada no governo e, no entanto, dá ordens como se fosse a pessoa que faz a política externa do Brasil. Isso é um absurdo completo, mais um desmando desse governo idiota, socialista que a gente tem aqui e o cara manda dizendo que o Brasil vai romper relações com Israel. Mal para o Brasil, pior para o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.